Olá minha gente, bom dia, tudo bem com vocês? Por aqui está o Domingo dos Adeus, tudo na casa do Senhor, espero mesmo com vocês aí, vamos começar mais um vídeo aqui para o canal, vamos dar início aqui mais um blogzinho de rotina do dia a dia, hoje para mim aqui é domingo, desejo um ótimo final de semana para todos vocês aí, na sua casa, com a sua família, com o seu trabalho, e vamos fazer hoje aqui para o nosso almoço, então a gente é almoçar uma feijoada, não, feijoada é um feijão preto, né, uma feijoadinha simples, não vai ter muita coisa, é só uma feijoadinha simples para poder almoçar, tem que ser uma comida rápida, de uma panela só, né, porque você misturou todas as carnes e feijão, não precisa fazer outra coisa, não sei, um arroz branco, uma farofa, uma salada, né, para acompanhar, e está tudo bem, assim, né, porque ele vai ficar também o dia inteiro na cozinha, dia do domingo, né, então a feijoada é muito prática, né, de fazer, gostosa, né, que todo mundo gosta, para o domingo, é muito bom, vou fazer aqui, gravar aqui um pouquinho, mostrar para vocês, espero que vocês gostem do vídeo, quem gostar, compartilhe, deixe seu like aí, deixe seu comentário, se inscreva no canal que não for inscrito, e vamos já para o vídeo, minha gente, né, começar a fazer a nossa feijoada, aqui, ó, acabamos de tomar nosso cafezinho da manhã, já, estou aqui na, com a minha louça aqui na pia, né, para me lavar, para me atualizar, né, aqui está as coisas para fazer o seu feijão de emprego, vou mostrar aqui para vocês, aqui, ó, aqui eu tenho, ó, pezinho de porco, esse daqui deu 3,88, e aqui também tem mais, ó, aquilo dele estava saindo, é 8,98, né, 8,98, que eu tenho duas linguiças dessa calabresa, né, defumada, ó, tem ali no açougue mesmo, aqui, ó, essa daqui deu, é, 12 reais e 36 centavos, quando ela estava saindo, deixa eu ver, é 25, é 26,98, eu comprei esse pedacinho de carne, né, carne, carne seca, né, jabá, muito cheirosa, gostosa, né, para colocar no feijão, dá um sabor muito gostoso, é um pedaço pequeno, né, porque aqui é bem, é bem caro a carne, mas tem que estar, é 10 reais mais barato, que estava 50 reais o quilo, né, e aqui está saindo por 39,99, 40 reais, né, aí eu comprei esse pedaço de jabá, aqui em casa tem bacon, né, tem o feijão já, esse feijão máximo é muito bom ele, ó, acho que ele brilha, esse feijão é muito bom ele, aqui eu tenho uma carne que eu ia fazer, né, ela no forno, mas eu mudei de ideia, melhor que feijão, feijoadinho, né, que é uma panelada só, eu vou cortar aqui, vou colocar para escaldar, deixar um pouco também o feijão frito de molho, né, para as carnes mais escaldando, que cozinha todo, todo é por igual, né, já vamos começar aqui, vou fazer assim muita coisa, para acompanhar nosso feijão, eu não vou fazer esterga frita, né, frango frito, né, a passareira que a gente faz, torresmo também não vou fazer hoje, né, eu nem comprei, só feijadinha simples mesmo, né, que é gostoso, já está mais, do que bom, né, minha gente, porque é muito bom a feijoada, precisa de muita coisa, porque ela já está recheada de carne, né, vou fazer aqui um arrozinho branco, já tem uma farofa aqui pronta já, que eu fiz, e uma comida simples, né, fazer aqui uma salada, para acompanhar, e vamos dar início, a nossa prepara aqui, a nossa escada, a nossa escada, né, desejo a todos vocês, um ótimo final de semana aí, bom, aqui eu tenho, ó, os pezinhos de porco aqui, ó, três pés de porco, tem esses daqui, ó, né, esses daqui, esses dois, aqui, e esse daqui que está a partirinho já, ó, eu vou, é, dar uma limpadinha neles assim, né, para colocar para esquentar, é bom que já vem cortadinho, já a gente compra nas bandejinhas, já vem tudo cortado, eu vou dar uma limpadinha neles aqui, para tirar o, se tiver um cabelo, um pelo, né, esse daqui tem, esse daqui tem, esse espelhinho aqui, ainda ficou um pouquinho, eu vou tirar todos eles, né, para nós fazer nossos, nossa feijoada sem cabelo, porque, ninguém merece, né, minha gente, também, feijoada com esses negócios aí, de coisa, de pelo, ó, 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 vai estar tudo partidinho já, não precisa nem, é, cortar, né, bom, eu já tirei, as coisinhas que tinha, né, os pelinhos aqui, que estavam os pelinhos, já está tudo, aqui, ó, do lado, né, nós vamos, ó, essa carne aqui seca, né, shark, não, jabá, ela está, ela é pequenininha, mas ela é, está bem, cheirosa ainda, que poucos gramas deu, 300 de 18 gramas, tá ótimo, só para dar um sabor mesmo, tá bonita, né, aí, vamos cozinhar, vamos cortar assim, pedaços assim, ó, né, ó, ó, agora eu vou levar para escaldar, vou escaldar ela com as três águas, né, fervendo, e vou deixar no finalzinho de molho, daqui a pouco eu vou, bom, agora eu vou colocar o meu feijão preto de molho, né, ele não tem escolha, né, para escolher, já olhei ele, ele é bem, limpinho, coloquei minha água aqui, para esquentar, é, eu não colocava não, mas, o feijão preto de molho não, mas, as caras de cozinha primeiro do que ele, então eu vou colocar de molho, para adiantar, bom, o tempero da nossa feijoada, porque eu, eu vou cortar a linguiça, o bacon, e a cebola, para refogar fora do feijão, né, para eu cozinhar o feijão com as carnes dentro, depois eu refogo, a, pelo menos a cebola, e coloco outro feijão, quando estiver cozinhando. Aqui, já estou escaldando meus pezinhos de porco, minha carne de charque, né, aí, ó, aqui assim, escaldando, e já estou com outra água aqui, quase fervendo já, para mim, quando tirar essa fora, aí eu coloco, essa daqui já, tá, quase fervendo, para adiantar o processo, né, pronto, agora eu vou escaldar, né, jogar essa água fora, ó, os pedaços que passou, pronto, aqui, ó, aí escaldei, já lavei o meu arroz, eu pego a água que está quase fervendo, e vou, aqui, ó, colocar dentro dela, para escaldar novamente, né, e por aí vai, assim, ó, e a daqui a pouco ela está boa, porque o certo mesmo é você, a gente, é deixar elas, de molho na água, né, vai tirando um sal do dia para o outro, mas, eu não, não lembrei, eu nem sabia o que ia fazer, né, olha aqui, vou colocar de novo, ó, aqui, já escaldei, né, nossa carne, os pezinhos de porco aqui, agora, vamos colocar o feijão, vou ligar aqui a, a reguidade, né, ó, aqui está, aqueles, corinho, né, do bacon, aí eu vou guardando na geladeira, quando eu faço feijão preto, eu coloco dentro dele, ó, aí vai o louro, é, os corinhos do bacon, né, e a carne, que é um filo de feijão, é que aparece visita, né, ó, aí está, aí vamos pegar a nossa água, só está servendo, só escaldei com duas águas só, porque não tem assim, muita carne, né, só tem os pezinhos de porco, um pedacinho de jabá, senão fica sem sal também, não, fica bom, pronto, agora eu vou levar para o fogo, 45 minutos, 40 minutos, 45, né, depois eu desligo, para ver, enquanto nossa feijão, vai cozinhando ali, vamos fazer aqui o nosso arroz, né, colocar alho, óleo, nosso arrozinho branco, com fogato, vai ficar aqui, está feitinho, já lavei ele, beleza, beleza, desligar, desliguei meu alho, agora vamos, é, rescovar aqui o nosso arroz, rescovar ele, já estou com a água aqui no fogo, perdendo, já, maravilha, ó, bom, vamos cortar, né, nosso beijo para fritar, eu gosto de fritar ele, assim, grande, né, para colocar na feijoada, para a gente sentir o sabor mesmo, do beijo, né, o gosto, eu não gosto de fazer ele assim, ó, as pessoas fazem ele assim, pequenininho, aí eu não gosto não, assim, perfeito, atento, pegar sobre o beijo aqui, duas linguiças, é, cebola, e alho, pronto, foi isso que eu coloco no meu feijão, a minha feijoada, né, é uma feijoadinha simples, básica, né, vou tirar esse, esse pedaço aqui de, pele, de couro, né, que é para, da outra vez, quando eu, vou fazer feijoada, do feijão, aí eu coloco, dentro, ó, eu tenho mais beijo ali na geladeira, por isso que estou colocando já um, um pedaço aqui, ó, eles tem também, né, para a gente comer assim, é, sentir o sabor, né, da carne, ó, aqui está, ó, assim, ó, os pedaços, porque tem um pouco de gordura, quando frita, só toda a gordura dele, aí, esse pedaço aqui, eu vou guardar para outra vez, né, para quando eu cozinhar, duas linguiças, eu gosto de cortar elas assim, ó, assim, ó, que fica mais bonito o feijão, né, ó, 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 aqui eu já cortei, né, toda a minha calabresa, ó, né, defumada, vamos colocar aqui, duas linguiças, né, defumada, vou colocar uma cebola, né, ó, 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 está aqui, eu não estou preparada para a nossa feijoada, né, vamos refogar, com o peito, né, eu gostei de refogar com gordura de porco, mas eu não tenho, vai, óleo, ó, vou refogar, fritar logo esse peito, para depois eu colocar o alho, a cebola e a linguiça, ó, ó, já tem um vídeo aí de feijoada no canal, feijão preto, mas é, vocês vão vir gravar de novo hoje, né, ó, vou fritar, já cozinhou aqui a nossa feijoada, eu coloquei o, o feijão de molho, né, cozinhou todas as carnes, ó, já está cozinhado, né, ó, maravilha, olha aqui o nosso beijo, já está, bem fritinho já, agora vamos colocar dentro, nossa, algumas coisas, né, já fiz aqui meu arrozinho também, ó, o vaporzinho dele que está quente, ó, nosso arrozinho aqui, maravilha, vamos colocar o nosso alho, uma colher aqui de alho, e tem um quilo de feijão, mas é muita coisa, né, eu vou dar uma dourada aqui, ó, nesse alho, olha que cheiro gostoso, né, no biscozinho aqui, beijo no alho aqui, ó, aqui já dourei o nosso alho, está bem dourado já, ó, vamos colocar a cebola e a linguiça, ó, para refogar, ó, olha aqui, vamos refogar eles, para depois colocar a nossa ceijoada, nossa ceijoada aqui, ó, ó, e aí, ó, que delícia, né, quem gostou de feijoada aí, ó, maravilha, né, bom, já refogui aqui os temperos, o alho, o bacon, as friteias, já está bastante, é, refogado aqui, agora vamos colocar dentro o nosso feijão, eu só faço feijoada assim, ó, esses daqui, porque se você cozinhar tudo, fica tudo, a linguiça mole, né, o bacon fica mole, e vamos colocar nosso, nosso feijão, ó, deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma raspada aqui, pronto, e aí, a panelaça aqui, deixa eu ver se está bom d'água, bastante recheada, olha, aí, a linguiça fica muito bonita assim, ó, fica tudo cozinhado, a linguiça fica mole, né, quando você cozinha junto com feijão, esse feijão aqui ficou 40 minutos na pressão, ficou bem grossinho o caldo, ó, ficou com ele de molho, eu acho que, é 35 minutos, está ótimo, aí, ó, fica uma feijoada bonita aí, né, saborosa, pega aí, nossa feijoada de domingo, tem linguiça, tem aqui, ó, pezinho de bordo, tem a carne de charca aqui dentro, a seca, né, delícia, aí, ó, já está grossinho o caldo, ó, vou deixar aqui ferver, para poder pegar o sabor, né, da, dos outros, das carnes no feijão, e fica tudo certo, ó, ó, que delícia, bom, já, terminei o meu almoço de domingo, fiz minha feijoada aqui, ó, feijãozinho preto, uma maravilha, né, ó, aqui está a minha feijoadinha, já tem um no canal aí, mas, eu resolvi gravar de novo, né, porque, é sempre bom, né, ó, ó, que delícia, essa massa, quem gosta de feijoada aí, ó, maravilha, né, minha gente, pedacinho de bacon, de linguiça, está bem recheada, ó, deixa eu sair o vapor, um pouquinho, né, ó, está bem recheada aí, espero que vocês gostem aí, é bom fazer, nossa feijoada aí em casa, né, aqui está o nosso arrozinho branco, olha, né, nosso arrozinho branco, para comer com a nossa feijoada, ó, que delícia, né, e arrozinho aqui, ó, maravilha, aqui eu tenho uma, farofa, né, de bacon, cebola, que eu já fiz toda semana, e aqui temos o vinagrete de tomate, a cego e cebola, porque vinagre e azeite, né, aqui está o meu almoço de domingo aqui, espero que vocês gostem aí, ó, quem gostar, deixe seu like aí, deixe seu comentário, se inscreva no canal, porque não for inscrito, e vamos almoçar, minha gente, ó, delícia, porque eu já tinha um pratinho aqui para fazer, né, para vocês verem, aqui tem um suco de abacaxi, aqui tem um copinho para a gente colocar, né, vamos colocar aqui, vamos fazer aqui, fiz aqui meu pratinho, eu achei que estava gravando, mas não estava gravando, mas aqui está, né, aqui, ó, para vocês verem aqui, ó, linguiça, um arrozinho branco, vinagre, azeite, azeite, uma farofinha, e a nossa feijoada, ó, que delícia, né, olha, fiz aqui um pratinho recheado, olha, que delícia, ó, que delícia de feijoada, né, ó, nossa feijoada chega para cremoso, olha, pezinho de porco, tem beijo, tem chá aqui lá embaixo, aqui no feijão, linguiça, tem um arrozinho branco aqui, ó, um arrozinho branco, ó, que delícia, você mexe assim, ó, aí aqui tem nosso vinagrete, e a farofinha que não pode faltar, né, aqui está, né, o, o nosso almoço, ó, ó, que delícia, né, ó, nosso almoço aí, vamos colocar aqui o, o nosso suco, né, aí está o nosso almoço de domingo, a maravilha, né, aí, espero que vocês tenham gostado aí, simplesinho, né, mas, porém, muito gostoso, muito saboroso, né, e apetitoso, né, Bom, o vídeo de hoje foi esse, né, fazendo aqui uma feijoada para o almoço, fiz aqui o arroz refogado, é, gravei e mostrei para vocês aí um pouco da rotina, né, hoje é meu almoço de domingo aqui, espero que vocês tenham gostado aí, quem gostou, deixa um like nele, deixa o seu comentário, para quem gosta de feijoada, de feijão preto, né, e quem gosta, se gostar do meu almoço de, de hoje, de domingo, né, e fiz aqui um prático para vocês verem, né, bem recheado, bem gostoso aí, ofereço a vocês aí, ó, obrigado a todos vocês que estão chegando no meu canal, que estão se inscrevendo, um abraço para todos vocês, viu, tchau pessoal, fique com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tchau, ó, bom almoço para nós, aí ó, vamos ou bora? tchau, 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 tchau,